Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha assim, bem simplesinha, gostosa, que eu amo de paixão, gente. Meu marido ganhou uns milhozinhos aqui, ó. Aí eu vou resolver fazer pra vocês um cural. Um cural, assim, mais pra veganos. Aquilo que tem intolerância à lactose. É maravilhosa a sobremesa, gente. Então, se vocês quiserem saber, segue o vídeo aí, se inscreva no canal, dê seu like e vamos que vamos, gente. Então, gente, pra esse cural, eu vou usar seis espigas de milho verde, né? Vou pegar ela, vou tirar toda do bagaço, não, gente, do sabugo. Vou pegar uma faca e vou tirando. E vou usar meio litro de água fria, né? Pra poder colocar no lixo que eu dou pra bater, hein? Vou também usar uma xícara de açúcar. Você bota a sua quantidade, a sua preferência, tá bom, gente? Fica a gosto. E uma pitada de sal. Depois que eu desbolei tudo, tirei todo do bagaço, da... Como é que fala, gente? Sabugo? Coloquei dentro do escaduco. E vou bater metade por metade. Aí, depois que bateu tudo, eu vou peneirar pra tirar a pele do milho. Pra ficar só aquela polpa amarelinha do milho, que é maravilhosa pra fazer o cural, gente. Ó, isso é uma delícia, gente. Depois que eu fiz isso, vou levar ao fogo alguns minutos, mexendo, sem parar, gente. Não pode parar. Por quê? Por que eu não posso parar? Se parar, vai dar bolo. Então, você tem que ir mexendo, 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 até engrossar. Né? O meu vai ficar bem grossinho, porque eu quero bem grossinho. Se vocês quiserem, com pouco, não querem, quiserem que fique bem grosso, quiser bem aguadinho, vocês coloquem mais água, tá bom? Mas o meu vai ficar grosso. Aí, eu vou mexer bem, até engrossar. Gente, isso é muito bom pra quem faz dieta vegana, pra quem tem tolerância à lactose. Porque não leva leite, né? Então, gente, ficou assim, ó, grossinho. Ficou maravilhoso. Aí, você pode servir quente ou frio. Eu vou servir gelado, porque eu gosto de colocar uma canela em cima e cortar em pedacinhos, gente. É maravilhoso. E a consistência, olha, ficou linda, gente. Olha, olha o brilho disso, gente. Muito gostoso. Se vocês gostarem, deixa o like aí, gente. Compartilha e se inscreva no canal. Olha que maravilha. Eu coloquei nesse potinho de sorvete, de meio que, ó, tá vendo? E vou colocar o refrigerador e vou deixar ficar bem geladinho. Ficou bem grossinho, gente. Olha, agora eu vou colocar no refrigerador e vou saborear. Quando tiver na consistência que eu fizer. Tá bom, mas lindona? Então, esse foi o videozinho de hoje. Se vocês gostarem, beijinho e tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.